Cerveja pode voltar aos estádios. Deputados querem mais recursos para a defensoria pública. O Jornal da Alerje começa agora. Boa noite. O consumo de cerveja pode ser liberado nos estádios de futebol do Rio. Os parlamentares começaram a discutir nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza a venda da bebida durante as partidas. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Luiz Martins, Geraldo Pudim e Anderson Nogueira, que permite a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. O texto prevê ainda que as bebidas devem ser servidas em copos plásticos e não podem ter teor alcoólico superior a 14%. A matéria recebeu sete emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Ele basicamente libera o consumo nas arquibancadas, que todos nós concordamos. E basicamente é isso. Eu acho que democraticamente os deputados entenderam, tendo que botar nos telões agora também, quatro avisos, bebida para menor de 18 anos proibida, se beber não dirija, se dirigir não beba. É basicamente isso. Eu acho que a gente consegue votar ainda esta semana. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo à coleta seletiva. A ideia da deputada Lucinha é que os moradores de condomínios, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, façam reaproveitamento dos materiais. A proposta recebeu dez emendas e retornou às comissões. Já o deputado Marcelo Freixo quer criar um programa de empréstimo de cadeira de rodas motorizada para pessoas com distrofia muscular progressiva. Para se beneficiar do projeto, o portador da doença deve comprovar, através de laudo médico, o comprometimento dos membros superiores e a impossibilidade da compra da cadeira. O projeto aprovado ainda segue para a análise do governador. Quando o Estado promove a possibilidade de uma cadeira de rodas motorizada, faz com que essa doença possa cessar. Então é fundamental para o tratamento. Então é mais do que é direito dessas pessoas que têm essa distrofia ter acesso a uma cadeira de rodas motorizada. E os deputados Samuel Malafaia, Zaqueu Teixeira e o deputado licenciado Paulo Melo querem alterar uma lei que obriga as empresas de segurança a avisar a polícia em caso de ocorrência. O objetivo é que as empresas também passem a informar sobre os dados dos veículos com sistema de rastreamento. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto foi aprovado e ainda precisa da sanção do governador para se tornar lei. Esse rastreador permite saber onde esses veículos estão quando eles são roubados ou furtados. Com esse dado de inteligência sendo levado para a delegacia, e você tendo a possibilidade de online estar acompanhando essa movimentação dos veículos roubados e furtados, vai permitir que você tenha dados de inteligência para agir na hora que você verificar um grande número de veículos. E isso é importante para a segurança pública para que você consiga agir antes que os criminosos possam estar se organizando para fazer qualquer tipo de ataque ao cidadão do estado do Rio de Janeiro. Os pacientes que fazem tratamento com medicamentos de uso contínuo podem ser beneficiados com um programa chamado Remédio em Casa. O objetivo do deputado Atila Nunes é que pessoas com hipertensão, diabetes, epilepsias, entre outras doenças, recebam os medicamentos em casa pelo menos uma vez por mês. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. E o deputado Jânio Mendes quer tombar a Rua das Pedras, em Búzios, como patrimônio histórico e cultural do estado. O projeto recebeu duas emendas e volta a ser analisado pelas comissões. A lei que define o tempo de descanso dos profissionais de enfermagem pode ser alterada. A deputada enfermeira Rejane quer eliminar qualquer dúvida na interpretação da lei por parte dos empregadores e garantir a pausa de duas horas para alimentação e descanso dos profissionais de enfermagem. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ao veto do governador. O que está escrito na Constituição é o seguinte, que todo trabalhador que trabalhe oito horas diárias de trabalho, ele tem direito a uma até duas horas para alimentação e repouso. Isso está na Constituição. Esses trabalhadores, geralmente, eles estão trabalhando num plantão que ultrapassa as oito horas diárias. Eles trabalham doze horas. Então, o que nós estamos garantindo aqui é transpor o que está na Constituição da República. Garantir que aquele trabalhador que está trabalhando até mais do que oito horas naquele dia, que ele tenha um horário até duas horas para descanso. E a deputada Marta Rocha quer obrigar os fabricantes de anticoncepcionais a colocarem na embalagem uma advertência sobre o risco do medicamento para os portadores de trombofilia. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nosso desejo não é outro, a não ser de garantir a informação dessas mulheres. E quando nós inserimos o pagamento da multa para dar efetividade à exigência dessa lei, eu tenho certeza que isso vai contribuir com a saúde da mulher. A produção de carimbos profissionais, como de médicos, advogados e engenheiros, por exemplo, vão passar a depender da apresentação de identidade funcional expedida por órgão representativo da classe, que ainda descumprir a regra poderá ser multado. O texto do deputado Geraldo Pudim recebeu duas emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Os parlamentares da CPI dos Lixões tiveram que acionar a Polícia Civil para garantir uma visita à empresa Opersan, que trata o chorume de aterros sanitários do Estado. Os parlamentares foram à Opersan para verificar denúncias de tratamento irregular do chorume, líquido escuro proveniente de decomposição da matéria orgânica do lixo. Todos os momentos a CPI sempre teve acesso a todos os locais, não só até o sanitário como o Lixões. Agora, infelizmente, aqui na Nova Opersan, nós fomos impedir de fazer o trabalho da dirigência da CPI, que é, além de fazer a visita, colher as informações, junto com a TV Alerte também fazer as imagens, porque elas são importantes para o relatório final da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. A visita técnica dos parlamentares só foi possível depois da chegada dos policiais civis. Os representantes da Nova Opersan foram obrigados a liberar a entrada dos deputados, mas só permitiram a presença da TV Alerte até este ponto. Depois de acompanharmos a etapa de lançamento de todos os efluentes tratados, os representantes da empresa não autorizaram a entrada da nossa equipe. Sem a presença das câmeras, os parlamentares acompanharam todas as etapas do tratamento do chorume, escoltados pela polícia. Por telefone, a assessoria de imprensa da empresa alegou que a nossa equipe não poderia agravar o processo de tratamento por conta do segredo industrial. Para a deputada Lucinha, a empresa impediu que a CPI desenvolvesse a diligência. Nós iremos marcar novamente uma nova data para que a polícia civil venha conosco, para que a TV Alerte possa desenvolver o trabalho que ela tem que desenvolver, que é fazer toda a filmagem da diligência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E muito me disteceu da empresa se negar. Olha, se não tem nada a esconder, por que não deixar a TV Alerte, a Comissão Parlamentar de Inquérito cumprir o seu papel. A deputada disse ainda que pretende verificar a licença ambiental da empresa emitida pelo INEA. O órgão informou que a nova Opersan não tem licença para tratar do chorume. Nós indagamos a INEA por escrito. Respondeu, no que diz respeito à empresa nova Opersan, que no caso é essa, o INEA emitiu a licença de operação número IN023919 para tratamento de afluentes líquidos de terceiros, tendo a empresa sido autuada pelo tratamento de chorume não autorizado conforme documento que encaminhamos. Então, de acordo com o documento aqui do INEA, do próprio INEA, aqui não poderia tratar, pelo menos uma parte desse chorume não poderia ser tratado. A visita técnica da CPI dos lixões da Alerte terminou com um registro de ocorrência na 36ª Delegacia de Polícia. Os deputados seguiram a delegacia para registrar a desobediência e aqui vai ser analisada as atribuições da CPI nas empresas privadas e se a recusa foi justificada ou não. E se, ao final, se verificar que a recusa não foi justificada, os responsáveis pela empresa vão responder por desobediência, junto ao Juizado Especial Criminal. A CPI, que investiga a prática de telemarketing abusiva ao consumidor, aprovou o relatório final nesta terça-feira. Entre as decisões está a criação de um termo de autorregulação que deve ser seguido pelas operadoras de telefonia. A comissão foi criada a partir dos inúmeros incômodos e invasões de privacidade com ligações e mensagens de empresas que querem vender produtos e serviços. A CPI identificou que operadoras repassam dados pessoais dos clientes para as empresas de telemarketing sem autorização do consumidor. Para proteger a população, foi assinado um termo de autorregulação que estabelece regras para o uso adequado do telemarketing. O acordo determina que ligações para tratar de assuntos comerciais ou publicitários só poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 9 da noite, e nos sábados, de 10 da manhã às 4 da tarde. Já sentimos uma mudança significativa no fato das reclamações aqui na Alerja diminuírem acentuadamente. Mas o mais importante é que hoje a gente consegue identificar a empresa que está cometendo a irregularidade. Quando você manda uma mensagem, quando a gente recebe uma mensagem de uma operadora e você quebra o sigilo, a gente consegue hoje identificar qual a empresa que mandou essa mensagem. Antigamente, com a quarteirização, quinteirização, sextirização do serviço, chegava uma empresa de fundo de quintal que a gente não conseguia chegar ao responsável por ela. As operadoras assinaram com a Assembleia Legislativa se comprometendo a não ligar após as 9 horas da noite, a não ligar os domingos, a não quarteirizar o serviço, enfim, uma série de normas que as operadoras assumiram compromisso com essa casa que não voltariam a infringir a legislação. Os parlamentares da ALERJ vão sugerir emenda orçamentária que garanta mais investimentos para a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública atende a metade dos processos que correm no Judiciário Fluminense. Mas comparada ao Judiciário e à Procuradoria-Geral do Estado, a situação da Defensoria é precária, o que está dificultando a capacidade do órgão de atuar. Evidentemente que a população precisa de uma Defensoria Pública mais bem equipada. Não só melhorias no salário, mas nas condições, nos espaços onde a Defensoria atende. A Defensoria atende em todos os 92 municípios. O número de defensores é menor do que o número de juízes e menor do que o número de promotores. Dentre os problemas apresentados pelos representantes da Defensoria Pública está a evasão de funcionários. Os aprovados nos dois últimos concursos públicos, realizados em 2010 e 2014, têm preferido deixar o órgão por causa dos baixos salários. O nosso objetivo, acho que a gente conseguiu cumprir na reunião de hoje, é mostrar que, em que pese esse ano ser um ano de crise, um ano de diminuição de receita, a gente vai precisar de um olhar do Parlamento, que sempre foi um parceiro, o Alerja sempre foi uma parceira da Defensoria Pública em todas as suas conquistas e nos momentos difíceis, a necessidade de um olhar para que a instituição não tenha o seu orçamento estagnado, que possa avançar do ponto de vista orçamentário, porque a demanda num ano de crise tende a aumentar para a instituição. Mesmo com as dificuldades, existe uma proposta para que o defensor público atenda a população diretamente. É uma tentativa de tirar um pouco o defensor do seu gabinete e ir até a comunidade carente, principalmente em demandas coletivas, demandas que possam ser resolvidas por meio de ações coletivas, em grandes comunidades, com um profundo atensamento populacional. Então é uma tentativa de uma atuação mais proativa da Defensoria e mais próxima da população também. A Frente Parlamentar vai levar propostas que já foram aprovadas na reunião, para que a Alerja possa atuar na busca por soluções dos problemas da Defensoria Pública. O que a gente quer é garantir na Comissão de Orçamento e depois no Colégio Líderes a certeza de que essa casa vai encaminhar ao governo um orçamento que corrija essa injustiça histórica com a Defensoria. É a melhor maneira da gente fortalecer a democracia, garantindo acesso à justiça àqueles que mais precisam. A Comissão de Trabalho vai criar um grupo de discussão para propor políticas públicas para os fisioterapeutas que atendem a domicílio. Hoje não existe legislação que garanta os direitos destes profissionais. Uma audiência pública da Comissão nesta terça-feira reuniu a Agência Nacional de Saúde, a Frente de Valorização da Fisioterapia Domiciliar, a Secretaria Estadual de Saúde e o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Rio de Janeiro. O coordenador do sindicato disse que a prática de terceirização no mercado da fisioterapia domiciliar é quase escrava. Hoje, uma operadora de saúde contrata uma terceira empresa de serviço domiciliar que, por sua vez, contrata uma quarta para a prestação do serviço. Essa empresa contrata o profissional de forma completamente regular na maioria dos casos. Não há carteira assinada, não há vínculo trabalhista, é pago valores ínfimos, como a gente falou aqui, cerca de 10, 15, 20 reais, quando muito 20 reais, e hoje o movimento pede um pagamento mínimo de 30 reais. Mas, diante do nosso referencial nacional de honorários, de procedimentos fisioterapêuticos, o valor mínimo de um atendimento de fisioterapia domiciliar seria em torno de 88 reais, podendo chegar até 201 reais, dependendo do procedimento feito. A representante da Agência Nacional de Saúde explicou que a agência não tem o controle da atividade porque a fisioterapia domiciliar ainda não está incluída no rol de procedimentos que determina o mínimo de serviços que as operadoras são obrigadas a prestar aos consumidores. A participação da agência com relação à fisioterapia domiciliar ocorre, mas quando a operadora oferece, além do que está no rol de procedimentos, que é até desejável, o rol de procedimentos é o mínimo. O presidente da Comissão de Trabalho da LERJ quer criar regras para a prestação do serviço. Vamos ter uma reunião de trabalho para que eles tragam um anteprojeto e a gente possa discutir de modo a criar determinadas regras para o funcionamento no Estado do Rio de Janeiro. Mas vamos também apresentar um projeto criando uma política pública para a prestação desse serviço. A Comissão de Constituição e Justiça da LERJ analisou 50 projetos nesta terça-feira. Um dos projetos que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o do deputado Carlos Mink, que institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e autoriza o governo a criar um programa que regulamente os mecanismos de pagamento desses serviços. O deputado pretende estimular, por exemplo, os agricultores, pescadores e catadores a adotarem medidas que melhorem o meio ambiente. Há algumas políticas ambientais que o Estado pode e deve apoiar. Vou dar um exemplo. O agricultor que refloresta as margens de um rio. Ele está melhorando a qualidade e a quantidade de água. Hoje em dia, já existem políticas do Estado que usam os recursos do Fundo de Recursos Hídricos para apoiar o agricultor, a gente chama até produtores de água. Na verdade, essa lei sistematiza isso, legaliza esses procedimentos e amplia. Muito melhor do que contratar uma empresa caríssima para fazer isso, estimular o próprio agricultor, o pescador, o catador a adotarem medidas que melhoram o meio ambiente e ainda os renumeram. Outro projeto aprovado na CCJ foi sobre a regulamentação do sistema de revista nos estabelecimentos bancários e comerciais do Estado. A intenção da deputada Tânia Rodrigues é evitar o constrangimento dos indivíduos preservando a dignidade das pessoas. A Assembleia já aprovou o projeto que tem que se respeitar na revista manual, enfim, na revista mecânica, qualquer tipo, a dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. É isso que esse projeto vem a conceber, adequando essas abordagens feitas nos estabelecimentos bancários, por exemplo, à lei que foi aprovada nesta casa, colocando a primazia do princípio da dignidade neste tipo de abordagem. Significa que se não pode, no presídio, alguém lhe apalpar intimamente, também não poderá fazê-lo, por exemplo, ao funcionário do banco, ao bancário. Então, o projeto da deputada Tânia Rodrigues acho que vem com excelência intelectual nesse sentido. É um projeto bastante razoável, bastante sério e bastante simples que coaduna com o que já foi votar nessa casa, com o sentimento dessa casa, de impedir as violações à dignidade das pessoas e, principalmente, do trabalhador. A UERJ lançou um curso gratuito de gestão pública para servidores municipais de todo o Estado. O programa foi apresentado na manhã desta terça-feira, em reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio. O objetivo do curso é aprimorar a gestão pública e suprir essa demanda dos municípios do Estado. A demanda de excelência em gestão pública é muito grande. Então, existe, paralelamente, a demanda da formação humana para que essa gestão pública ocorra. Então, é trazer a inovação, é trazer novas formas de trabalhar. O trabalho final desse curso não será uma monografia, um trabalho teórico. Será um projeto, um case especificamente aplicável ao município e à região de onde vem aquele servidor. Então, a gente vai fazer um portfólio do Estado em termos de cases e em termos de projetos de intervenção. Os servidores municipais de todo o Estado agora podem contar com um curso gratuito de formação em gestão pública. Segundo a diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ, a previsão é que o curso tenha início no primeiro semestre de 2016. Com graduação tecnológica de dois anos, o curso vai ser realizado na modalidade semipresencial, uma parte em um ambiente virtual de aprendizagem e outra realizada em cada prefeitura ou de forma regionalizada. Para ingressar no curso, os servidores municipais interessados vão passar por um processo seletivo. É uma graduação, você não pode fazer uma graduação em uma universidade pública sem que haja um processo seletivo. Mas não será o vestibular geral da UERJ. A gente vai fazer uma seleção específica para poder acolher esses profissionais, que já estão em exercício nas prefeituras. Como é a modalidade semipresencial, nós temos uma possibilidade boa de oferta de vagas, mas a expectativa é de atender um grupo grande de servidores públicos. Segundo a coordenadora do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, Geisa Rocha, esse curso foi um compromisso assumido pelo reitor da UERJ em 2012, durante um evento do Fórum que reuniu os prefeitos eleitos para falar sobre as metas para os próximos anos. Quando a gente teve a notícia de que ele tinha sido lançado, lógico que a gente trouxe a professora Heloísa para contar um pouco mais para a gente como vai ser e quais as oportunidades que estão abertas para os 92 municípios. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Jornal da Alerj, o canal do povo fluminense.